Vamos falar sobre multiplicação de looks? No vídeo de hoje eu vou te falar sobre duas peças que você deve ter no seu guarda-roupa e que vai ser muito mais fácil você aprender a usar de várias formas pra ter um guarda-roupa mais prático, mais versátil e mais econômico. Meu nome é Melissa Medeiros e eu ensino mulheres a se vestir em meio todos os dias de forma prática e simples. Uma peça que caiu no gosto da mulherada é a wide leg. Eu gosto muito da wide leg em malha. Tem de várias cores, mas a que eu mais gosto é a preta e é dela que eu vou falar aqui. Por quê? Porque a wide leg preta é muito fácil de multiplicar. É muito fácil de você montar looks diferentes, de vários estilos com a mesma peça. E eu até fiz aqui vários looks com a mesma base, com uma camiseta preta e a wide leg preta pra você ver como realmente dá pra fazer uma multiplicação fácil com as peças que você tem em casa. Mesmo que você não tenha uma camiseta preta, mesmo que você não tenha uma jaqueta jeans, você vai ver que dá pra usar de formas diferentes a sua peça. E é isso que é economia. Economia não é comprar barato. Economia é usar muitas vezes a mesma peça. Nessa foto você tá vendo uma wide leg preta, uma blusa num tom bege com acessórios dourados. Com essa base você pode usar com acessórios diferentes, um tênis, algo assim, sempre montando um estilo diferente. Porque são os acessórios que fazem você ter estilo. São os acessórios que diferenciam você de qualquer outra mulher que esteja com a mesma roupa. Eu sempre costumo falar aqui, se você pegar dez mulheres com as mesmas roupas e aí mudando os acessórios, cada uma delas vai montar uma composição de uma forma diferente. Às vezes é um lenço, às vezes é um colar, às vezes é um bracelete, às vezes é uma pulseira, a forma de usar alguma coisa, é isso que traz o estilo. Então a multiplicação de looks depende disso, da sua assinatura de estilo. Por isso que você precisa começar pensando em qual é o seu estilo. É aí que é a chave da multiplicação de looks. Não é você ter um monte de peças, não é você sair fazer compras pra ter várias peças, não. É entender qual é o seu estilo, qual é a sua marca, qual é a sua assinatura de imagem, quem é você, sabe aquele ditado, quem é você na fila do pão, é mais ou menos isso. Quem é você, no que você se diferencia das outras pessoas. Se você usar a mesma roupa que eu estou usando, vai ficar igual? Não, não vai ficar igual. Você vai ter um corte de cabelo diferente, você vai usar um acessório de um jeito diferente, você vai se movimentar de uma forma diferente, vai se expressar de uma forma diferente. Tudo isso constitui a sua assinatura de imagem. E outra coisa que você também tem que pensar é que não é uma peça que é elegante. Sabe aquela coisa, ah, usar isso é elegante, usar estampa é elegante, usar tênis é elegante. Nada disso você tem que se preocupar. Você tem que pensar é como você vai montar a sua composição. E eu sempre comparo a montagem de um look com cozinhar. Você pega vários ingredientes pensando no sabor que você quer ao final, como que você vai combinar, em que momento você vai colocar cada um deles. Roupa é exatamente a mesma coisa. E a multiplicação de looks é exatamente assim. E você só consegue fazer uma multiplicação de looks quando você, como eu disse, conhece o seu estilo, quando você tem peças que são versáteis, coringas, e quando você tem um guarda-roupa inteligente. Aí sim, isso tudo vai funcionar. Se não, você vai assistir esse vídeo e pensar, ah, mas eu não tenho essa roupa, eu não tenho essa roupa, eu não tenho... Ah, pra mim não funciona. Por que que pra você não funciona? Por que que você tem um guarda-roupa engessado? Começa a se fazer essas perguntas. E aí, no final do vídeo, você vai entender o que que tá faltando, se está faltando, como você vai usar as peças que você tem. Uma wide leg com tricô listrado, com listras grossas. Talvez você olhe essa foto aqui e pense, nossa, eu não usaria assim. Talvez você não usasse. Mas quem está usando provavelmente gosta, tem esse estilo e se sente representada por essa combinação, que a meu ver ficou realmente muito boa, porque combina com essa pessoa. Eu não conheço, não sei qual é o estilo dela, mas quando eu vejo a foto, eu percebo que ela tem uma postura com essa roupa. Ou seja, ela carrega a composição. Sabe quando você vê uma pessoa e você percebe que ela tá segura, que ela tá se sentindo bem com a roupa? É exatamente isso que eu vejo nessa foto. Então, sim, essa wide leg, apesar de ser ampla, apesar de ter as pernas amplas, ela ficou muito bem com um tricô amplo. E normalmente, na regra da montagem das roupas, da composição que você vai fazer, a gente pensa, se tem volume em cima, economiza embaixo. Então, se a wide leg tem mais volume nas pernas, você deveria usar uma blusa mais ajustada, com menos volume. Sim, pode ser que sim, mas pode ser que não. Pode ser que pra você funcione justamente o contrário. Pode ser que você seja o tipo de mulher que gosta de roupas oversize, que gosta de fazer uma combinação, usando peças com volumes e mensagens diferentes. E isso não está errado. Por isso que o que funciona pra mim, às vezes não funciona pra você, não funciona pra sua amiga. E é isso que você precisa identificar. É esse o caminho pra você alcançar o seu vestir bem. É pra você se olhar no espelho e se sentir bem vestida, se sentir confiante. Porque o que a gente quer é se sentir bonita com aquilo que a gente veste. E ainda falando de peças amplas, a wide leg também fica muito bem com uma camisa oversize como sobreposição, se você gosta de usar um volume maior também. E como é que ficou nessa foto? Ela está usando um cropped, né? Então, uma blusa mais curta. E se você vai me dizer, ah, mas eu não uso cropped, não tem problema. Pode ser com uma regata, pode ser com uma camiseta. Não necessariamente você tem que replicar a foto que você está vendo. Você tem que entender os elementos que tem aqui e pensar, ó, no meu estilo cabe isso, no meu estilo cabe aquilo. E aí você vai entendendo o que funciona pra você usando as peças do seu guarda-roupa. Então, olha lá. Você tem uma wide leg preta, você tem uma camisa oversize, você tem uma regata, tem uma camiseta. Você pode montar um look inspirado nessa foto. E eu também estou usando uma wide leg preta. E ela é da Insider. Eu estou usando a camiseta da Insider e a wide leg. Duas peças com tecido tecnológico, que desamassam no corpo, que são anti-odor, são confortáveis. Porque a Insider tem isso, né? Peças que abraçam o corpo da gente, trazem o conforto que a gente quer, mesmo com composições diferentes. E eu fiz várias composições com essa base. Primeiro, uma jaqueta jeans e tênis. Aí, pra um look um pouco mais de inverno, eu já coloquei a wide leg com coturno. E uma blusa de manga longa por cima, também da Insider. Então, peças que vão somando e vão mudando. Perceba como nessas combinações, o estilo que eu montei vai mudando. Mas você também percebe que o meu estilo pessoal, ele permanece em todas essas imagens. Você também pode usar o wide leg com blazer, por que não? Você pode usar com blazer rosa, pode usar com blazer azul. Porque uma base preta, ela vai aceitar várias composições. Lembrando que o preto, ele tem um pouco mais de peso. Então, você pode montar com maior contraste, como com pink, ou com menos contraste com azul marinho. Vai depender do seu gosto, né? Se tem um blazer mais curto, mais alongado. Mas a base, né? Tendo uma base forte, uma base que se multiplica. Você vai conseguir, sim, fazer todas as peças do seu guarda-roupa funcionar. E ainda, uma camisa, né? Você pode usar com uma camisa por cima. Então, você vai trocando os acessórios, vai montando sempre de uma forma mais estilosa. E se você quiser aproveitar, o nosso cupom é o CHIC15. Com esse cupom, você pode fazer compras no site da Insider e você garante 15% de desconto. A Insider está no período da Black Friday, que vai até 31 de outubro. E se você usar o nosso cupom, você pode alcançar até 40% de desconto. Então, aproveita, porque a Insider se antecipou, está fazendo muitos descontos no site. E você vai garantir aí peças que vão se multiplicar, peças duráveis, peças confortáveis. E com um tecido que, você já sabe, né? Desamassa no corpo, você não perde tempo passando roupa. E a camisa branca não podia faltar, combinando com a wide leg preta, né? E você pode usar por dentro da calça. Você pode usar como sobreposição, como você vê na foto. E eu já vou pegar o gancho da camisa branca para falar dessa peça na multiplicação dos looks aí no seu guarda-roupa. Porque a camisa branca é uma peça, sim, que é muito coringa. Eu sei que muitas mulheres, ah, mas eu não gosto da camisa branca. Eu acho muito engessado, eu acho que fica um look muito tradicional, muito de escritório. Mas isso é um mito. Se você pensa dessa forma, é porque você pensa sempre naquela composição. Calça, alfaiataria e camisa branca. Funciona? Funciona. Mas pode ser que você esteja sempre achando que é realmente um look muito tradicional. Ainda mais se você colocar um escarpão, um blazer, algo assim. Vai ficar realmente muito executiva. E se você não tem esse estilo, você não vai gostar. Mas a camisa branca, ela passeia em todos os estilos. Você faz tradicional, faz o estilo mais sexy, faz o estilo mais esportivo. Faz o estilo criativo, elegante, dramático. Qualquer um e principalmente o seu estilo pessoal. Porque você não precisa estar dentro de um desses sete. Não, você não precisa. Aliás, nem deve. Você tem que entender os códigos de todos esses estilos e aplicar no seu dia a dia. Para entender realmente qual é o seu estilo pessoal e a sua assinatura de imagem. Que é algo que eu falo sempre aqui e você vai me ver repetindo aqui nesse vídeo. Como sobreposição, a camisa branca realmente funciona? Olha só essa foto aqui bonita que ficou. Uma calça alfaiataria num tom de bege, uma regata branca e uma camisa branca. Olha o estilo que tem aqui. A gente percebe o quê? Ela cuidou dos detalhes. Uma mulher bem vestida, ela cuida dos detalhes. Então, o sapato está combinando, a bolsa está combinando. Ela está carregando esse look de uma forma elegante. Ah, você vai dizer, eu não gosto de calça alfaiataria. Essa mesma combinação você pode usar com uma calça jeans, com um short jeans. Então, não é a peça em si que ela vai ficar engessada, não. Quando fica engessada é porque você não tem conhecimento ou não tem segurança para fazer a multiplicação de looks. Normalmente, é isso que acontece. A gente se sente insegura, né? Uma mulher que não tem conhecimento, que não sabe combinar as peças de uma forma diferente. Ela olha o guarda-roupa e pensa, ah, nossa, adoro essa camisa branca, vou usar com a calça preta. Aí fica engessado. Ah, eu adoro essa camisa branca, vou usar só com a calça jeans. E aí você não consegue usar com acessórios diferentes. Aí você não consegue pensar em outras combinações. E aí sim, a roupa fica cara, porque aí a peça fica cara, ela fica parada há mais tempo no seu guarda-roupa. E quando você usa de novo, você usa com a mesma combinação, então ela fica muito marcada. Se você usa para trabalhar a camisa branca com a calça preta, sempre do mesmo jeito, então as pessoas vão sempre entender que você está repetindo roupa, porque você está sempre usando do mesmo jeito. Agora, quando você usa a sua camisa branca com a calça preta, depois com uma calça de outra cor, com uma calça estampada, com uma saia, com uma bermuda alfaiataria, com uma outra, com uma sobreposição, embaixo de um vestido, você pode usar por baixo de um vestido, por baixo de um macacão. Aí essa camisa branca, ela não fica marcada. E aí dá a impressão que você tem muito mais roupa do que você realmente tem. E a camisa branca, ela nunca vai estar presa ao estilo tradicional. Não, porque se você combinar com tênis, ela vai ter uma outra informação. Se você combinar com salto, vai ter uma outra informação. Se você combinar com jeans, tem outra informação. Então pensa aqui. Calça preta, escarpão preto, camisa branca. É um estilo. Calça jeans, camisa branca, escarpão preto. Só mudou a calça. É outro estilo. Então os códigos que você vai juntando é que vão sim ir mudando a forma como você se vê. Outra composição que fica muito bem com a camisa branca são as bermudas e shorts alfaiataria. Short jeans também. Lembrando que exatamente esses diferenciais, esses códigos diferentes é que mudam a cara. Então se você coloca a sua camisa branca com uma bermuda de sarja, vai ter uma composição. Camisa branca com uma bermuda preta, vai ter outra composição. Camisa branca com short jeans, vai ter uma outra informação. E aí se você não gosta de usar por dentro dos shorts, você pode usar por fora. Você pode usar só um lado por dentro, outro por fora. Tudo isso depende do seu tipo de corpo. Sabe quando eu comecei o vídeo falando que para você multiplicar as peças tem que ter o seu estilo muito definido? Sim. E para você saber como você vai jogar a peça por dentro, por fora, como sobreposição no caso da camisa, depende também do seu tipo de corpo porque como você quer ser vista com aquela roupa. Você quer parecer mais alta, mais baixa? Você quer parecer com ombro maior ou ombro menor? A modelagem da camisa vai determinar, sim, mas a forma como você usa também. Por isso que às vezes você tem peças aí no seu guarda-roupa que você não usa porque, ah, não, eu pareço mais gordinha, eu pareço muito magra. Mas às vezes não é a peça, é a combinação que você está fazendo. Por isso que é tão importante você ter conhecimento de cada uma dessas coisas para a hora que você vai juntar essas peças, elas realmente funcionarem para você. Que aí sim a multiplicação vai funcionar. Aí sim a sua wide leg preta vai funcionar. Aí sim a sua camisa branca vai funcionar. Porque senão você vai ter duas peças que você vai usar sempre do mesmo jeito. E a camisa branca é uma peça essencial para a sua mala de viagem. Sim, isso você já me ouviu falar aqui outras vezes, você já ouviu muita gente falar. Por quê? Porque você usa, como eu falei, como sobreposição. Você usa por dentro da calça, saia, jeans, alfaiataria. Você mistura sua camisa branca com tudo. E se você for para a praia, você pode também usar na beira da praia. Pode usar para se proteger do sol, pode usar como saída de praia. Aí claro, o tecido é bem importante. Então nessa combinação de moda praia, de verão, o ideal é que você tenha uma camisa com uma fibra natural. Algodão, linho. Seda não, porque seda eu acho muito delicada para ir para a praia. Você pode usar a viscose, que é uma fibra artificial, mas ela é fresca. Então essas combinações é que vão funcionar assim na moda praia, no verão para você. E aí você pode estar dizendo, ah, mas é camisa, manga comprida, é calor, não sei o quê. Mas se você escolher uma fibra natural, você vai manter o frescor e vai se proteger do sol. Você vai perceber que muitas mulheres preferem usar camisas e saída de praia de manga longa justamente para se proteger do sol. Porque quando você coloca a saída de praia, é para você se proteger ou chegar e sair da praia, chegar ou sair da piscina. Então ela ser manga longa vai inclusive ajudar, não vai prejudicar em nada, tá? Então a camisa branca funciona muito bem na praia. Pode ser até a camisa do seu marido, quem sabe, né? Do seu namorado, você pode usar uma camisa oversize também. Lembrando que a oversize é aquela modelagem que ela é mais ampla, né? Algumas mulheres amam, outras mulheres odeiam, mas não tem problema. A oversize funciona sim para todas que gostem deste estilo. Que saibam combinar com as outras peças de forma a ter mais volume ou menos volume. Lembra que eu falei no começo do vídeo que você pode usar a sua wide leg com uma camisa oversize? Duas peças com modelagens mais amplas, mas que combinadas entre si podem funcionar sim. Se combinar com você, se combinar com o seu tipo de corpo, se você for uma mulher mais criativa, se você for uma mulher mais extrovertida, se você for uma mulher que gosta de como vai ficar essa proporção no seu corpo. Isso é o mais importante, tá? E se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar aqui pra mim e me conta qual dessas duas peças você tem no seu guarda-roupa e como você gosta de usar e se eu te dei alguma ideia pra você usar de forma diferente a peça que você já tem. E não esqueça de se inscrever no canal também. É muito importante que você assista ao vídeo e se inscreva, ative o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. E eu te vejo lá no próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.